Instinto básico, sedução ondulante. No cabazutra das serpentes, estes são os movimentos básicos de acasalamento entre colubrídeos, a maior família de cobras do mundo com cerca de 2.500 espécies. Desliza o queixo ao longo da pele, enrola o corpo sobre o dela, empurra-lhe a cabeça, morde-a e faz vibrar a cauda. No cabazutra das serpentes, estes são os movimentos básicos de acasalamento entre colubrídeos, a maior família de cobras do mundo com cerca de 2.500 espécies. Para perceber como evoluiu o namoro entre os serpentes, o epetologista Pio Center estudou dados de 76 colubrídeos e boídeos. Da pesquisa, que incluiu o estudo de registros fósseis do Cretácico, Pio descobriu que algumas técnicas de acasalamento, como friccionamento do queixo ou empurrão da cabeça, são antigas, enquanto a mordidela do coito e a vibração da cauda começaram mais tarde. A posição de acasalamento cobra sobre cobra, designada por montagem, é praticamente universal nas espécies estudadas, escreveu Pio Center na revista Plus One. No entanto, observa ele com delicadeza, a montagem não é necessária para intromissão, e é cópula. Para acasalar, as cobras só precisam de alinhar a base das caudas na zona da cloaca, uma abertura que serve os sistemas reprodutor e excretor. O macho estende o M-pênis, o órgão sexual bifurcado armazenado na cauda, e as duas extremidades depositam esperma na cloaca da fêmea. O acto sexual pode durar horas, diz Pio Center. Normalmente, é muito mais duradouro do que o namoro. Habitat barra distribuição, México, sudoeste do Zoua. Estatuto de conservação, pouco preocupante. Outros factos, a espécie Elanpropeutis alterna, bem como as dos gêneros Elapitanopis, pertencem à superfamília dos colubrídeos. As buas e as anacondas são buídeos. Outros factos, o pessoal do Zoua. Outro 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma